Fivete é sal, olha as comadie passando mal, que legal Hoje tem já seu, nem o canal, tá nevando em Fortal, já resgato Manaus Mas vai pela sombra, quem tá andando com Deus nunca se assombra Os homens tão na esquina, cortando a lombra, peijãozinho, titãzinho Vai cortando a onda, nunca vi mais grande Quadradão na peca de veludo, ninguém sabe que eu quero todo mundo mudo Vai botando a fé no submundo, na hora tu vai acabar tomando susto Olha o caminhado, o elemento, eu passo bem lento Vai fechando o tempo, ganha na cintura, disposição pra tombar Duas viaduras, Fortacite é uma mistura Morando na praia, mesmo assim a vida é dura Tá geral suave, do nada o clima muda Vai passar na frente, a máquina te costura Ela te costura Quadradão na peca de veludo, ninguém sabe que eu quero todo mundo mudo Vai botando a fé no submundo, na hora tu vai acabar tomando susto Cleiton Music, o baiano, estou dado E aqui é sal, olha as com a de passando mal Que legal, hoje tem já seu, nem o canal Tá nevando em Fortal, já resgato Manaus Mas naquela sombra, quem tá andando com Deus nunca se assombra Os homens tão na esquina, cortando a lombra Peugeuzinho no titanzinho, vai cortando a onda Nunca vi mais grande Quadradão na peca de veludo Ninguém sabe que eu quero todo mundo mudo Vai botando a fé no submundo Na hora tu vai acabar tomando susto Olha o caminhado, o elemento, eu passo bem lento Vai fechando o tempo, ganha na faca na cintura Disposição pra tombar tuas viaduras Fortocite é uma mistura Morando na praia, mesmo assim a vida é dura Tá geral, suave, do nada o clima muda Vai passar na frente e a máquina te costura Ela te costura Quadradão na peca de veludo Ninguém sabe que eu quero todo mundo mudo Vai botando a fé no submundo Na hora tu vai acabar tomando susto Quadradão na peca de veludo Ninguém sabe que eu quero todo mundo mudo Vai botando a fé no submundo Na hora tu vai acabar tomando susto Repertório novo O pivete é só No, 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 no Tchau, tchau.